Aê, 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 não tem jeito não aí, só mandaram atualizar, é a trecha de todo mundo, aê, esse é o canal dos fluxos, porra Então vou te dar Só, só quer, só quer, só quer, quer Quer sintagos fria, perde porcaria Então vou te dar Então vou te dar Esfrega, 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 vai, esfrega, 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 vai, minha piroca no teu grelho, piranha se satisca Esfrega, 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 vai, esfrega, 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 vai, o meu piro no teu gelo, piranha se satisca Esfrega, esfrega, vai, esfrega, esfrega, vai, na tua piroca no teu gelo, piranha se satisca Se prepara piranha, vou te caducar Quem mandou mexer com a minha tropa? Se prepara piranha, vou te caducar Quem mandou mexer com a minha tropa? Quem mandou mexer com a minha tropa? MJSP Se prepara piranha, vou te caducar Quem mandou mexer com a minha tropa? Se prepara piranha, vou te caducar Quem mandou mexer com a minha tropa? Esfregue, esfregue, esfrega, vai Esfregue, esfregue, esfrega, vai Minha piroca no teu grêlo, piranha se satisfaz Esfrega, esfrega, vai Esfregue, esfregue, esfrega, vai Esfregue, 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 esfregue Se prepara piranha, vou te caducar Quem mandou mexer com a minha tropa? Se prepara piranha, vou te caducar Quem mandou mexer com a minha tropa?